O SBT Brasil está de volta ao vivo para mostrar para você agora que capitais com tantas diferenças econômicas e sociais que nem parecem fazer parte do mesmo país. Foi o que revelou o mapa da desigualdade divulgado hoje. O carro importado circula por todo canto, enquanto outros não tem para onde ir. Fico aqui no teatro municipal e algumas vezes tem eventos no teatro e você vê nitidamente o que é o contraste social. Do lado de lá, a elite, o pessoal da burguesia e do lado de lá, os moradores de rua. O primeiro mapa da desigualdade entre as capitais brasileiras reúne 40 indicadores em várias áreas, como saúde, educação e segurança. O estudo feito pelo Instituto Cidades Sustentáveis, com base em dados do IBGE, mostra que Curitiba lidera o ranking. É a cidade com menos desigualdade no país. Em segundo lugar está Florianópolis. Depois, Belo Horizonte e a capital do Tocantins. A cidade de São Paulo aparece na quinta posição. Apesar de ter o maior produto interno bruto do país, é uma das capitais, segundo o levantamento, onde há menos investimento público em infraestrutura. Mais uma desigualdade que às vezes faz a gente pensar que a sociedade parou no tempo. Na capital paulista, o trabalhador negro ganha a metade do salário que o branco recebe. Já em Palmas, melhor colocada neste indicador, os negros ganham 88% da remuneração de um branco. O Brasil é um dos dez países mais ricos do mundo. Tem um dos dez maiores PIBs do mundo, mas ele é um dos dez mais desiguais do mundo. E um mapa como esse mostra e confirma isso. O mapa traz Porto Velho como a capital com os piores indicadores. A gente entende que a política pública pode ser muito mais eficaz se a gente tiver apoio da sociedade civil. E ela pode ser muito mais eficaz também se a gente souber recortar o território periférico, onde as múltiplas desigualdades mais incidem, mais atacam a vida das pessoas. Não poupam nem mesmo as que sonham com um país mais igual. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. O que acontece no Brasil é mais importante e receba notícias que você pode ser mais importante. Obrigado.